Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e este é o canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. E nós vamos falar sobre um cosmético muito importante, não só dentro da limpeza de pele, mas também no dia a dia de uma cliente dentro da sua própria casa, no tratamento Home Care. É sobre o tônico facial. Eu recebo muitas perguntas sobre o tônico, porque muitas pessoas confundem um tônico com demaquilante e também como higienizante facial. Mas o tônico, ele não é um demaquilante nem um higienizante. Ele não retira maquiagem e também ele não limpa a pele. A função principal do tônico é regular o pH potencial hidrogênio e pH potencial hídrico. Gabriela, e o que isso quer dizer? Quer dizer que o potencial hidrogênio é regular a acidez da pele. Nós temos a pele ácida e ela varia mais ou menos entre 4,5 a 5,5 dentro da escala de pH. E o potencial hídrico é a água que nós temos na nossa pele. E o tônico, ele serve para essas duas funções. E muitas clientes e também muitas alunas me perguntam a sequência do tônico dentro de uma limpeza de pele. Porque muitas aprenderam que o tônico é antes do emoliente, ou seja, antes da extração. E no meu curso de limpeza de pele, eu ensino que o tônico é após a higienização da extração. Então eu vou explicar um pouquinho o porquê disso dentro da cosmetologia. Se você está fazendo uma higienização dentro de uma limpeza de pele, ou seja, você utilizou primeiramente um sabonete de acordo com o biotipo de pele da sua cliente, você vai começar a higienizar essa pele. E esse produto, ele tem um pH alcalino. Porque a função de um higienizante, de um sabonete, é de adsorção. Adsorção com D. A dissorver aquela gordura que nós temos na capa córnea. Para nós termos uma melhora da retirada dos comedões. Então a sequência, primeiramente, é a higienização. Logo depois, você vai esfoliar essa pele. E você vai escolher o esfoliante de acordo também com o biotipo dessa cliente, o biotipo de pele dessa cliente. Você já vai fazer essa escolha diante da ficha de anamnese dela. Então vamos pegar uma limpeza de pele muito comum, principalmente no Brasil, que é a limpeza de pele oleosa. Então eu tenho ali uma limpeza de pele oleosa. A pessoa não tem acne ativa. Mas ela tem uma pele espessa. Ela tem bastante quantidade de comedões. Ela tem milhos. E ela quer retirar todos esses comedões e esses milhos. Então na hora da esfoliação, eu posso até associar esfoliantes diferentes. Por exemplo, um esfoliante ultrassônico com esfoliante químico. Ou um esfoliante ultrassônico com esfoliante físico. Eu também estou alcalinizando essa pele. Dando continuidade no objetivo, que é a retirada dos comedões. Então depois dessa sequência, eu vou aplicar o emoliente. O emoliente, ele também tem um pH alcalino. E ele tem função de adsorção também. Com D, adsorção. Que é retirar, ou seja, dilatar os óxidos da pele. Juntamente com o vapor de ozônio. Que gera calor e também gera hidratação nessa pele. Porque eu quero amolecer a capa córnea dessa pele. Os corneócitos. Então isso provoca uma sequência de dilatação desses óxidos. E aí então eu vou promover toda a extração. Depois que eu promovi, depois que eu fiz a extração da limpeza de pele. É hora de equilibrar o pH. Aí sim, eu vou usar um higienizante para retirar todo o excedente de trietanolamina que sobrou na pele. E depois eu vou fazer a tonificação. Então é nesse momento que eu tonifico a pele. Porque aí então eu quero hidratar a pele. Eu quero devolver o potencial hídrico para a pele. E também devolver o potencial hidrogênio iônico. Ou seja, acertar a acidez da pele neste momento. E aí depois eu continuo com a sequência da limpeza de pele. A alta frequência, as máscaras, a drenagem. Então é muito importante que você saiba a sequência do cosmético. E o porquê você está fazendo isso. Não esqueça de que a sua cliente tem um determinado biotipo de pele. Então não é um tônico só que eu vou utilizar para todos os tipos de pele. Então por exemplo, de novo. Se a minha cliente tem a pele oleosa. Primeiramente, eu não vou utilizar um tônico com álcool. Porque o álcool desidrata a pele. E rouba a água que ela tem na pele. E quando a pele não tem água. Ela desenvolve muito mais a oleosidade. Então eu quero devolver essa água para a pele também. Eu vou usar substâncias. Ou seja, princípios ativos. Que vão devolver a água para a pele. Sem produzir oleosidade. Porque óleo é diferente de água. Da mesma forma. Para uma pele acneica. Ou para uma pele mista. Então você vai utilizar um tônico. Escolhendo princípios ativos. Conforme o biotipo da pele da sua cliente. Não se esqueça disso. Então fica a dica de hoje. Da Gabi Tuller. Para o uso do tônico. E também não se esqueça. Quando você for orientar um home care. Para a sua cliente em casa. Não esqueça de adicionar o tônico. Além do sabonete. Do hidratante da noite. Do hidratante do dia. Do filtro solar. Um tônico. Ele é extremamente importante. Depois da higienização. E o motivo. Eu já falei porquê. Ele vai equilibrar a acidez da pele. E também. Devolver o pH hídrico. Da pele. Devolver o potencial hídrico. A água. Hidratando essa pele. Cada dia mais. E nós precisamos. Dessa água. Para hidratar essa pele. E também não se esqueça. Que quanto mais hidratada. Nossa pele é. Mais permeação. Ela tendo hidratante. Então ela consegue. Permeação melhor. Quando ela está mais hidratada. Bom. Então esta é a minha dica de hoje. Se você gostou desse vídeo. Você pode curtir. Você pode também. Compartilhar. Nas suas redes sociais. E não se esqueça. De se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. E também. Nas minhas redes sociais. Eu posto. Artigos científicos. E também. Dicas. Sobre beleza. Bem-estar. Estética. E cosmetologia. No Instagram. Arroba Gabi Tuller. E no Facebook. Tratando de estética com Gabi Tuller. Se você gosta. De se atualizar. Na área também. De cosmetologia. De estética. E de tratamentos. Faciais e corporais. Eu tenho para você. Cursos online. O curso de limpeza de pele perfeita. Que é o meu carro-chefe. Dentro da estética. Então você pode acessar. Também aqui no link abaixo. Na descrição. Eu tenho para você. O endereço de como acessar esse curso. Também tenho. Os cursos corporais. De redução de medidas. Seven Plus. Que é um curso totalmente manual. Para você trabalhar. Redução de medidas. Nas suas clientes. Tratamentos de massagem. Relaxante com pedras quentes. E também drenagem linfática manual. Com os métodos mais utilizados. Volder e Leduc. Um grande beijo para você. E até o próximo vídeo. Os pré- Grande B spheres. o o o do o o Obrigado.